Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela E-Materas Cargaúcha especialmente para você. Eu sou Karina Venzo e nessa edição você vai ver. Comitiva formada por representantes do governo, extensionistas rurais, pesquisadores e empresários, faz visita técnica em áreas alagadas pelas enchentes. É inverno no sul do país e o Rio Grande Rural mostra como fazer a poda correta nas parreiras. Intercâmbio vai levar jovens rurais gaúchos para conhecer o Canadá. Não percam a chance de participar desse intercâmbio. Livro vai mostrar histórias de mulheres à frente de agroindústrias familiares. A força da suinocultura na região norte do estado. E na receita da semana, uma homenagem aos 200 anos da imigração alemã no estado. Bolinho de cara. Áreas alagadas pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no final de abril e começo de maio receberam a visita técnica de uma comitiva, formada por representantes do governo, extensionistas rurais, pesquisadores, cooperativas e empresários. O objetivo da visita foi visualizar os efeitos e ter um diagnóstico das áreas afetadas pelas enchentes, para o desenvolvimento de ações para a reconstrução dos sistemas socioambientais. O grupo percorreu diversas regiões do estado, visitando as áreas fortemente afetadas pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. Nessa propriedade, as margens do arroio Forquetinha, na região do Vale do Taquari, até o solo foi levado. Parte da área antes ocupada por uma lavoura de soja, foi levada pelas águas. Localizando a pós-pedra, existe um pequeno tronco de árvore. Ali era o curso da água. É um curso mais ou menos das mesmas dimensões do tamanho da ponte. Depois disso, o que alargou em relação ao tamanho da ponte é o que houve de processo de erosão da água. Estamos indo nos locais, principalmente de uso agrícola e também para entender os efeitos dessa inundação toda, do quanto isso degradou, das consequências disso, de ações que podem ser feitas e entender como é que a água teve toda essa ação. Então, são profissionais de diferentes áreas e que agregam muito conhecimento e que, com certeza, com base nessa saída, eles vão estar elaborando materiais extremamente importantes para a nossa região. Para a gente entender, então, a gente está aqui na beira do arroio Forquetinha, esse arroio que transbordou, né? E aqui onde a gente está, era bem diferente esse cenário antes da enchente, né? Como é que era isso aqui? Sim, muito, muito, muito diferente. Então, a gente tinha aqui uma margem que deve estar quase que 20 metros para frente do que ela está hoje, com um pouco de vegetação, mas muito pouco, uma mata ciliar extremamente reduzida e, na sequência, então, cultivo agrícola. E o que é que acontece? Essa água vem com toda a força que ela teve e, na minha concepção, ao bater nessa ponte, que é um pouco baixa, né? Ela vai para as margens e, então, provoca toda essa erosão que a gente tem aqui. Para mim, é uma das áreas bastante, ou talvez está entre uma das áreas mais impactantes quando se fala de danos à margem do rio do arroio. E aqui a gente pode ver, aqui ao lado, todo esse barranco que ali em cima era solo, né? Que todo esse solo se perdeu, veio abaixo. Sim, é uma extensa área que foi removida. Então, uma grande quantidade de solo que a água levou e que depositou em outros locais, né? E isso explica por que a gente tem, por que a gente teve tanto depósito de material abaixo daqui, né? Lajeado e assim por diante, né? Então, muito, muito solo foi carregado. Aqui é um exemplo. Mas a gente tem isso em toda a extensão do Forquetinha, em toda a extensão do Forqueta, boa parte do Forquetinha, no Taquari, que é uma extensão enorme. Então, é muito solo sendo removido. E aqui, assim, a gente consegue chegar, acho que é o primeiro local que a gente consegue chegar bem no barranco, assim, né? Descer o rio e ver o barranco, assim, onde ele foi levado. A gente está aqui, então, com a comitiva representada pela Univates, Emater, Embrapa Florestas, Clima Temperado e Uva e Vinho. Eu vou conversar aqui com o Gustavo, da Embrapa Florestas, que vai explicar pra gente, né, Gustavo, o que aconteceu aqui com esse solo depois das enchentes. Bem, Alen, o que nós estamos como grupo discutindo são as interferências dos sistemas de produção e de preservação acima, a maneira como são conduzidos e seus efeitos em planícies fluviais. Aqui, no caso, nós temos um exemplo bem radical de mudança de sistema fluvial. Então, nós olhamos embaixo lá, que o Gustavo está olhando, nós vemos um sistema mais enegrecido, dizendo que tinha muito mais antigamente, possivelmente até antes da colonização. Era um sistema de energia mais baixa do rio, então nós tínhamos muito acúmulo de matéria orgânica. E, atualmente, a gente vê aquela quase um metro e meio vermelho, dizendo da mudança que houve no transporte fluvial e na capacidade de sedimentação. E o que nos diz isso? Que os sistemas antigos, com menor energia, eles eram capazes de segurar os coloides, argila, matéria orgânica, que são a carga do solo, que é o patrimônio daquele produtor que está lá em cima, é carga no solo. E hoje não, hoje a gente já tem um sistema que não acumula mais matéria orgânica, como você pode ver o vermelhão lá, não tem mais o escurinho da horizonte superficial. Então, em suma, isso nos dá uma retrospectiva de análise fluvial, considerando os sistemas de encostas, que também são subvencionados por tudo que se faz na encosta. Então, agiu mal na encosta, o ralo é o rio. Então, o rio nos dá uma retrospectiva muito legal do que está se fazendo na encosta e nas planícies também. E aquilo que a gente vê é um efeito que não é dos que nós gostaríamos de ver. Agora, justamente, esse grupo faz um esforço conjunto para buscar alternativas e formas mais racionais, embasadas cientificamente, para chegar ao melhor uso desse solo de uma forma mais coerente e menos agressiva à natureza, para que se possa ter um uso racional desse solo. A comitiva foi formada por uma equipe multidisciplinar com foco no impacto ambiental, econômico e social. Relativamente a essas áreas aqui no Rio Grande do Sul, que foram mais impactadas, que basicamente são áreas com características de minifúndio, agricultura familiar, e que, evidentemente, na maioria delas, o impacto foi muito grande, comprometendo significativamente a estrutura de produção. Eu falo especificamente do caso do setor vitivinícola, da onde eu trabalho, mas também aqui na região, digamos, dos vales do Rio Grande do Sul como um todo. Então, nós estamos buscando, além, digamos assim, do conteúdo técnico, do impacto causado ambientalmente, mas na estrutura do solo, da própria estrutura e vazão dos rios e tudo mais, buscar uma base de informação no sentido de subsidiar políticas públicas ao nível federal, estadual, ou mesmo de políticas municipais, no sentido de dar condições e resgatar essa atividade agrícola. Então, nós entendemos que o fruto do nosso trabalho, além de subsídio para uma política de, digamos, ação primeira com muita força de Embrapa, principalmente da EMATER, da assistência técnica, do departamento técnico, das cooperativas dessa região e tudo mais, nós temos também que subsidiar ações de pesquisa em médio e longo prazo, de forma a que, de fato, determinadas práticas culturais, de manejo, de áreas hoje agricultáveis, sejam repensadas e reorientadas. Começamos o trabalho na serra, vendo os lugares onde houve os desislamentos, né, e os efeitos que aconteceram com o rio e também com as áreas agrícolas, principalmente as áreas de produção de uvas, né, e agora viemos aqui mais para o vale, né, onde o rio perde energia e começa mais processos de deposição de sedimentos, né, e aqui também o efeito da inundação foi muito mais forte do que o escorrimento de massas, né. Então a gente está tentando conhecer melhor essas áreas, ver as necessidades dos agricultores e para que junto com a EMATER e as universidades a gente possa alcançar algum grau de recomendação para esses agricultores poderem praticar, né. A gente sabe que é necessário políticas públicas para essa área, né, e nós, do governo federal e estadual, a gente precisa estar disposto a ajudar. A professora da Universidade do Vale do Taquari destaca ainda a importância da vegetação nas margens dos rios. E aqui a gente tem um exemplo de uma árvore que sobreviveu às enchentes, né, Elisete. A importância desse tipo de vegetação, né, à margem dos rios. Então aqui a gente tem um exemplar de um sarandi amarelo, nome científico Terminale australis. E é uma árvore que ocorre, ela é muito frequente na nossa região, nas margens de rios, e ela é extremamente ramificada. E isso contribui, e sempre deitada sobre o leito da água do rio. Então, desta forma, a água, ela vai passar por entre esses galhos, vai contribuir para reduzir a força da água e ao mesmo tempo protege a margem do impacto dessa água sobre esse solo. Então é extremamente importante que as nossas matas ciliares, elas tenham esse tipo de vegetação. Só que ela estava extremamente alterada. Então ela já não conseguiu mais cumprir com a sua função. Porque a gente já não tem mais indivíduos como este. E muitas pessoas dizem que essas árvores morreram. Mas não, elas não morreram. Elas estão aqui, elas resistem muito bem, elas estão brotando. Elas resistem à inundação, elas sobrevivem a essa força da água. Passou essa água e elas já começam a brotar. Então, alguns exemplares permanecerão aí, permaneceram, e a gente vai ter onde coletar sementes para, quem sabe, produzir mudas e termos aí uma outra grande necessidade nossa, que é a de recompor essas matas ciliares usando essas espécies. No caminho até chegar a outra propriedade, o cenário ainda é de destruição. No município de Cruzeiro do Sul, bem às margens do rio Taquari, dá para ver mais estragos das cheias. Inicialmente, os solos aqui da região, eles, antes do advindo da cheia, eram solos, digamos assim, extremamente ácidos. O que significa isso? Existia uma necessidade grande de colocação de calcário para você poder implementar as culturas, sejam elas soja, milho ou trigo, e elas terem um pleno desenvolvimento, uma plena capacidade de absorção da fertilização. Com o advindo das cheias, a gente observou que as águas trouxeram uma camada extremamente alta de sedimentos, e nesse sedimento, hoje, por exemplo, se observa que o pH já não é mais ácido, ele é um pH alcalino, ou seja, o que significa isso? Não existe mais a necessidade de colocação do calcário. Então, nós estamos reaprendendo, como técnicos, a manejar esse tipo de solo. Além disso, a gente tem observado que essa camada de solo trazida pelas cheias é uma camada extremamente com alto teor de areia. O que significa isso? Os solos são extremamente drenados, ou seja, quando nós chegarmos na época de verão, quando nós tivermos, possivelmente, o que está sendo previsto aí, uma nova estiagem, esses solos vão drenar rapidamente e nós vamos ter a deficiência hídrica, seja, a falta de água para desenvolvimento de culturas de verão, por exemplo, o milho e a soja. Então, mais uma vez, o advindo da irrigação é um aspecto extremamente importante como processo de projeto de governo e também para a implementação desses agricultores. E sobre o aspecto da floresta, propriamente dito, nós temos aí uma situação em que houve, em alguns pontos, a retirada total da mata ciliar ao longo dos nossos rios. E hoje, então, a partir disso, nós temos uma necessidade de recomposição, mas a recomposição não inicia com a trazer imediatamente as mudas florestais para esse local. Nós precisamos consolidar primeiro essas áreas, né? E para isso, então, a gente tem o trabalho em parceria com a Univates, que através dos seus alunos, ao longo do tempo, tem trabalhos de graduação que diz o que existia nessas florestas antes dessas cheias, né? E a partir do conhecimento dessas espécies, nós podemos recompor ao longo do tempo essa necessidade. Mas também, um aspecto que a gente tem observado é que nos viveiros florestais aqui existentes na região, nós temos espécies só com viés econômico. Não são as espécies aquelas que estavam na mata ciliar antes da vinda da cheia, né? Então, nós precisamos de uma política pública baseada em cima de viveiros da iniciativa pública, seja a Prefeitura, Estado ou União, no sentido de a gente ter aí um banco de sementes à disposição e mudas à disposição para recompor isso. Existe uma urgência de fazer isso, sim, mas nós precisamos, logicamente, respeitar o tempo da natureza no sentido de recomposição, né? E para isso, então, esse trabalho integrado entre a Matéria, a Univates e as Embrapas, no sentido em que a Embrapa traz a pesquisa, a Univates traz a expertise do que já tem existente e nós, como extensão rural, aproximamos esse conhecimento do produtor e a partir daí conseguimos recuperar um pouco daquilo que foi o estrago ao longo do tempo provocado pelas cheias. Depois do intervalo, Canadá e Rio Grande do Sul selecionam jovens rurais para intercâmbio e um livro vai contar a história de mulheres que estão à frente de agroindústrias familiares. Nós já voltamos. Jovens rurais do Rio Grande do Sul têm a chance de fazer intercâmbio para conhecer o Canadá. As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de agosto. O edital foi publicado nesta semana. Saiba como participar. Presidente, o edital então da seleção de jovens rurais para intercâmbio no Canadá foi publicado nesta semana, que é uma grande oportunidade para esses jovens assistidos pela Ematera aqui no Rio Grande do Sul. Como que a senhora recebe essa notícia, ou melhor, divulga essa notícia para os nossos jovens rurais? Com muita alegria. Com muita alegria de saber que temos um intercâmbio que vamos proporcionar aos nossos jovens oportunidades de crescimento pessoal, crescimento profissional e de aprender um novo idioma. Este intercâmbio é uma parceria da Ematera do Rio Grande do Sul com o Paulo Herman Adversary Group, com o Consulado do Canadá, com o Canadá Intercâmbio e com o Selk College lá de Vancouver. vai proporcionar uma mudança na vida desses jovens. Nós não teremos só jovens que vão voltar como melhores agricultores. A nossa expectativa é que esses jovens sejam líderes, que eles possam fazer a diferença lá no município deles, na localidade deles, e que eles possam levar adiante esse trabalho que vai ser o piloto. Nós esperamos que a cada ano nós consigamos fazer um outro edital. E durante a viagem que a senhora fez ao Canadá, para conhecer esses lugares, essas propriedades rurais, o que mais lhe chamou a atenção? O que tu achas que vai chamar a atenção dos jovens que vão participar desse intercâmbio? Me chama muito a atenção a receptividade do povo canadense com essa perspectiva de ir os jovens para lá. É um povo amigável, é um povo que recebe a gente muito bem. E nós justamente fomos nas propriedades, Karina, para ver como eram as propriedades. E são propriedades muito semelhantes às nossas. O que eles vão trazer de lá, eu acho que com muita força, é a questão do turismo. Todas as atividades agrícolas podem ser trabalhadas com turismo. Isso agrega renda, isso agrega autoestima. Eu tenho certeza que eles vão trazer experiências e novas possibilidades para as localidades, para as propriedades deles. E, presidente, na visão da extensão rural social executada pela EMATER aqui no Rio Grande do Sul, o que esse intercâmbio representa para esses jovens rurais, para a sucessão familiar aqui no meio rural? Ele representa a oportunidade de se fazer diferente, de conhecer novos horizontes, de se conhecerem, porque eles vão ficar quase cinco meses e meio longe da família. Eles vão ter que aprender a se virar. E isso é muito importante. E para nós que fazemos esse trabalho de extensão rural social, é importante porque esses jovens vão se tornar protagonistas das histórias deles. Então, são jovens aí de 19 a 25 anos, que já vão com uma bagagem de casa, porque eles têm que provar que têm projetos produtivos. Então, esses jovens não vão só aprender, eles vão ensinar. E levar o nome do nosso estado, do Rio Grande do Sul e do Brasil para o Canadá. Então, para nós, isso representa muito. É um trabalho que hoje a EMATER faz com 25 mil jovens, sendo que 500 jovens já passaram pelos cursos de empreendedorismo, que é uma condição para que seja selecionado. Então, é importante isso. Isso abre também para nós, como extensionistas, as portas para acreditar cada vez mais nesse trabalho. E, presidente, uma mensagem para esses jovens que vão se inscrever, para os pais, porque o apoio da família é muito importante nesse processo. É fundamental, na verdade. Então, qual é a mensagem para esses pais, para esses jovens? Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar aos pais desses jovens que já apostaram neles quando liberaram eles e foram com eles para os cursos de empreendedorismo. Porque no curso tinha que ter um projeto produtivo, e isso é muito importante. E a minha mensagem para os pais é apoiem seus filhos, façam com que seus filhos abracem essa oportunidade, e aos jovens, eu digo o mesmo, não percam a chance de participar desse intercâmbio. É uma oportunidade única na vida. Vocês não vão ter uma despesa e vão voltar cheios de conhecimento, de alegria, de autoestima. Vão crescer e vão trazer para a vida de vocês, vão agregar conhecimento, vida, experiências que não iam ter em outro lugar. Então, se inscrevam, procurem os técnicos da EMATER, dos municípios de vocês, que levaram vocês para os cursos, e saibam, nós fomos lá visitar. Eu visitei as propriedades, eu sei para onde vocês vão. Podem ir com tranquilidade. Mulheres que estão à frente de agroindústrias familiares terão suas histórias contadas em um livro. Nesta semana, a equipe que está percorrendo o Estado em busca dessas histórias, parou na cidade de Santo Augusto, na região noroeste, para fazer as fotos e contar a história de uma produtora de queijos. Luz, câmera e modelos curiosas. Esta sessão de fotografias na propriedade rural da família Silva, no interior de Santo Augusto, tirou da rotina a família, as terneiras e as vacas. A gente percebe a luz, o ambiente, e a gente vai formando um quadro. Dentro desse quadro, a gente vai inserir aqui o que a gente tem na casa. Aqui, estou tentando olhar aqui, o que o Paulo ali está fazendo, com as gestes. Estou vendo tudo em volta. E como é que eu vou fazer a foto agora? Fazer a mãe dele, para colocá-la com o produto que tem queijo, com o oriundo das queridas armadas em língua. Percorremos todo o estado, nas 12 regiões da IMATER, coletando informações e tirando fotografias dessas mulheres para montarmos um livro, que vai ser o resultado das mulheres na agroindústria. Vai ser lançado na Expo Inter no dia 29 de agosto. Em 2014, a gente fez a primeira edição desse livro mostrando cases de agroindústrias lideradas por mulheres. E nesse ano, essa publicação completa há 10 anos, e a gente optou por fazer, então, mostrar novos cases, 12 novos cases, também de mulheres que lideram as agroindústrias, onde a agroindústria transformou a vida dessas mulheres, das suas famílias. Eu sou Marilene Weber Silva, mais conhecida como Modena. O meu negócio é vendas de queixas, produtos coloniais, de queixas artesanal, o queijo coloniado e o mussarela afilado que eu faço. A gente tem visto quanto essas mulheres evoluíram nesses últimos anos, e a gente vê o empoderamento, a gente vê elas felizes, e a maioria das mulheres que nós vimos, elas iniciaram esse trabalho sozinhas, e aos poucos a família foi se integrando, inclusive os maridos deixaram de fazer suas atividades, que faziam na lavoura ou em outras coisas, e hoje estão junto com elas fazendo essa atividade. E a minha esposa já fazia um queijo ou outro para consumo, deixamos umas vacas para ela começar a produção. Foi aumentando, foi indo, puxando panela para lá, panela para cá. Acabei comprando depois um tacho de 100 litros de inox para ela, e uma prensa. Uma prensa. Foi uma maravilha, né? E aí foi indo, foi surgindo ideias, os filhos trazendo ideias, queijo temperado, aquela coisa toda, divulgando e foi crescendo, e hoje temos aí. A gente está sempre ajudando, e quando eles precisam de alguma coisa, a gente está sempre à disposição, eu também cuido das redes sociais. A gente vê uma grande perspectiva, eu acredito muito na cadeia, nessa cadeia leiteira, a gente vê uma perspectiva na atividade, tendo a sucessão, tendo a questão da sucessão, para a família investir, eu acho que é lucrativo, é vantajoso para a propriedade, para produtores de leite, sempre investir na propriedade, mas para investir tem que ter a sucessão atrás. Então, o meu futuro para frente é seguir esse negócio do pai e da mãe, esse negócio que eles vêm construindo, construindo mais, tipo eu e a minha família, para a gente investir, para a gente ficar dentro da propriedade, ficar na atividade. Isso dá uma tranquilidade imensa, para a gente ter os filhos junto com a gente, que a gente consegue, eles nos ajudam, e a gente sabe que vai ter um caminho para frente com eles. Hoje também estamos discutindo a questão do ponto de comercialização com eles, e também a divulgação dos produtos que são produzidos aqui na família. O novo ponto de vendas da família Silva será inaugurado no próximo mês, às margens da ERS-155, que passa pelo município de Santo Augusto. A EMATER sempre esteve presente, acompanhando a família, em todo o processo. Aí eles nos procuraram, que eles queriam fazer esse investimento. A gente sentou, conversou, e em função disso, foi feita a elaboração de um projeto de crédito, através da EMATER, e para fazer esse investimento. Então, foi feito esse projeto de investimento na propriedade, para eles conseguirem concretizar, então, esse sonho que eles tinham, e fazer esse empreendimento. E a agroindústria chegou num ponto que nem nós imaginávamos, né, que chegaria assim tão longe. Então, eu acho que com certeza eles, hoje, estão realizados, e a gente espera crescer ainda mais. E que a agroindústria, ela tem o poder de transformar a vida dessas pessoas, né. Podemos falar da família, mas especialmente da mulher, né. Todas falam, quando a gente pergunta, o que a agroindústria fez na sua vida? A agroindústria mudou tudo, né. Seja em relação à autoestima, em relação à renda, ao se sentir útil, ao ser reconhecida. Então, a agroindústria, realmente, ela tem esse poder transformador. Contexto e tecnologias para a qualidade dos grãos na pós-colheita receberam destaque no Simpósio Sul de Pós-Colheita de Grãos. De 23 a 25 de julho, Santa Rosa recebeu a décima edição do evento numa promoção da Associação Brasileira de Pós-Colheita Abra Pós e Cotri Rosa. A escolha do município anfitrião permitiu que os participantes conhecessem mais sobre o berço nacional da soja no Brasil. A região de Santa Rosa também é referência no setor agropecuário, com destaque para a suinocultura, bovinocultura de leite, agroindustrialização e produção de grãos, entre eles, a soja. No evento, foi lembrado o centenário da soja no Brasil. A história remete à distribuição das sementes de soja a partir de 1924, pelas mãos do pastor Albert Leinbauer, a paroquianos da então colônia Santa Rosa, com o intuito de reduzir a fome e a pobreza das famílias locais. Ao longo das últimas décadas, as tecnologias avançaram e a soja se tornou a principal cultura comercial da região e do Brasil, que atualmente é o maior produtor do grão no mundo. O simpósio também abordou temas importantes para a segurança alimentar e para o acesso a mercados. Gestão dos processos na unidade armazenadora de grãos, padrão de qualidade e armazenagem de grãos, fatores que influenciam na classificação comercial da soja brasileira, tecnologias de conservação de grãos para evitar perdas na armazenagem e inovação em unidades armazenadoras de grãos, estiveram em pauta. A Imaterascares esteve presente com o intuito de qualificar cada vez mais o trabalho realizado. Através da gerência de classificação e certificação, presta serviços de classificação de produtos vegetais, direcionados a proporcionar maior controle de qualidade e segurança nos alimentos. A copromoção do evento contou com instituições do setor de pós-colheita dos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, como Agroplan, Aurora, Alfa, Camera, Agroindustrial, Selena Alimentos, Copercampos, Cotrijal, Cotriel, Cotripal, Cotrisoja, Cevale, Cotrizal, Cotribá, Sidasque, Conab, Trestentos, Epagre, Embrapa, Emater Ascar, UFPEL e Instituto Federal Farroupilha. Nós estamos participando desse evento promovido pela Abrapós e estamos com cerca de 25 colegas da Emater, tanto da classificação quanto da extensão rural e entendemos que nesse momento de retomada, de reconstrução do Estado, é essencial que nós tenhamos um olhar para toda a cadeia produtiva. desde o solo que nós tivemos uma perda muito significativa de mais de 2.700.000 hectares atingidos até chegar no ponto pós-colheita, que é o grande objetivo desse evento. Hoje a gente trabalha a questão de armazenagem, a gente trabalha a questão da qualidade evitando perdas e desperdícios. Não há como não termos esse olhar dentro desse momento que nós precisamos ter garantido cada vez mais a renda e também o bem-estar das famílias rurais. Então o trabalho do pós-colheita ele é essencial para que se tenha a luz necessária e que a gente consiga através da Emater contribuir para que cada vez mais o produtor tenha a qualidade do seu produto agregando valor e comercializando ele de maneira justa. A tarde de terça-feira 23 de julho foi marcada pela realização do seminário regional sobre vitivinicultura em Ibarama. O objetivo do evento que aconteceu no Clube de Mães do Cilar foi tratar sobre desafios e possibilidades de expansão da produção de uvas. Cerca de 30 pessoas participaram da atividade que reuniu os assistentes técnicos regionais da Emateria RS Ascar, Olívio Fachin e Vivair Usago além de extensionistas e produtores rurais da região Centro Serra. Na ocasião os produtores rurais aprenderam sobre o processo de legalização de cantinas coloniais e sobre as principais variedades de uvas brasileiras indicadas para processamento sustentabilidade no agronegócio manejo e resistência das plantas a doenças. Esse evento foi pensado no sentido de que nós temos aqui muitos produtores que produzem vinho mas eles produzem mais no fundo do quintal. Então o objetivo foi falarmos sobre a legislação da legalização das cantinas coloniais ela facilita a legalização das cantinas principalmente a possibilidade da legalização sem a utilização do sem você abrir uma empresa com o CNPJ você pode legalizar utilizando o CPF. E também aqui na região o pessoal utiliza muitas variedades de uva antigas então nós entramos em contato com a Embrapa no sentido então de divulgar as variedades que a Embrapa tem que são mais produtivas e resistentes a doenças e bem como também fazer uma trabalhar também essa questão da qualidade do vinho para isso nós vamos fazer uma degustação do vinho e falando nas melhorias então melhorar a qualidade do vinho também colonial produzido aqui na região. Além das temáticas apresentadas os participantes puderam saborear mais de 10 amostras de vinhos levadas por eles mesmos para a realização do seminário a degustação de caráter técnico possibilitou que o especialista em viticultura Roque Zilio e o pesquisador em enologia Juliano Pereira avaliassem os produtos e sugerissem formas de melhorar ainda mais a qualidade dos mesmos fortalecendo a ligação entre os produtores e a pesquisa Bom pessoal a gente está aqui hoje em Ibirama para apresentar as novas cultivares que a Embrapa vem desenvolvendo sempre baseado na questão da sustentabilidade do agronegócio por que isso é importante a gente está dando opções para o produtor de sair do convencional daquelas variedades antigas que eles sempre produziam que gastavam muitos insumos com novas variedades com materiais mais rústicos materiais que têm mais tolerância às principais doenças com isso o produtor vai gastar menos com os defensivos agrícolas vai fazer menos intervenções vai usar menos combustível e isso tudo vai influenciar lá no final na questão da sustentabilidade é menos CO2 expelido pelos tratores menos fungicida usado que é problema de deriva problema de contaminação então isso que a gente vem aqui mostrar hoje para o pessoal esses produtores as opções que eles têm hoje na viticultura com novas variedades para trabalhar nessa questão da sustentabilidade mas eu entendo assim que a Emater vem nos trazendo muita alegria no conhecimento da elaboração de rio de uvas variedades para a gente desenvolver o nosso município ela vem beneficiando cada vez a gente vai procurar melhorar mais para chegar um dia bem melhor melhor ainda do que hoje nós começamos já faz uns 20 anos legalizamos a indústria com rótulo com CGC passamos pelo mapa e hoje para nós só nos traz alegria de poder vender o vinho em qualquer parte do estado e do Brasil é uma alegria muito grande ter esse povo que veio de Caxias que veio nos representar aqui agradecer os técnicos da Emater que nos faz muito bem para a comunidade e nos traz muito produtividade no próximo bloco o impacto da suinocultura no desenvolvimento da região norte do estado e saiba como não errar na hora de fazer a poda das parreiras nós já voltamos Nesta semana o governador Eduardo Leite e o secretário de desenvolvimento rural Ronaldo Santini lançaram o programa da Agrofamília a iniciativa apresenta uma série de ações que buscam impulsionar a agricultura familiar conforme anunciado serão investidos mais de 200 milhões de reais em diversos programas para a agricultura familiar com destaque para o programa da aquisição de leite em pó e incentivos para a permanência do jovem no campo são programas que ajudam a nossa agricultura familiar prestigiar quem trabalha no campo quem empreende no campo para que a gente possa ter o fortalecimento dessa atividade e prestigiar quem especialmente foi atingido nessas últimas chuvas nesses últimos eventos climáticos e o papel da Imater governador Imater ela é fundamental ao lado de muitos desses programas porque dá assistência técnica acompanha com a extensão rural os nossos produtores para que esses recursos sejam acessados sejam conhecidos por parte dos nossos produtores o governo não quer simplesmente disponibilizar ele quer que seja acessado que os projetos cheguem que os planos sejam colocados em prática e que tenha toda assistência técnica para que seja muito bem aproveitado no campo e aí a Imater entra como uma parceira estratégica nesse desenvolvimento desses projetos Secretário é um alento para a agricultura familiar neste momento? É um alento para a agricultura familiar sem sombra de dúvida nós temos aqui casos no Rio Grande do Sul de propriedades que perderam tudo quatro ou cinco vezes seja por vendaval seja por granizo seja por inundações e recomeçar é sempre muito difícil a característica dos nossos agricultores é de meia idade acima já são pessoas que estão muitas vezes na casa dos 60 70, 80 anos e para essas pessoas é que a gente precisa mostrar que o Estado está presente dentro daquilo que consegue dentro daquilo que suporta não na totalidade que necessita mas está presente e a gente faz com que isso também seja uma injeção de ânimo renove a esperança desses agricultores para que permaneçam na propriedade rural hoje é uma data importante e comemorativa para o motorista para o colono e o governo do Estado o governador Eduardo Leite o secretário Ronaldo Santini então anunciaram um pacote de medidas para a agricultura familiar extremamente importante que tem lastro em recursos financeiros e que tem lastro naquilo que a Emater durante a calamidade atuou em levantamentos daquilo que o Estado especialmente a agricultura experimentou de danos e agora com o trabalho também bastante importante que a Emater deverá trabalhar e colaborar no alcance desses anúncios que foram feitos na data de hoje com bastante disponibilidade de recursos então é um momento bastante importante para a agricultura familiar o Rio Grande do Sul é o terceiro maior produtor nacional de matrizes tecnificadas de suíno a suinocultura para centenas de famílias gaúchas significa a principal fonte de renda e para muitos municípios a criação de suínos traz riqueza para a economia local vamos até a região norte do estado conferir como a suinocultura tem impactado na economia e no desenvolvimento regional A suinocultura é uma das atividades produtivas em pleno crescimento no Rio Grande do Sul e ocupa importantes posições no cenário nacional a região norte do estado se destaca na atividade entre os municípios gaúchos com maior número de abate de suínos anual os três primeiros do ranking estadual são da região o município de Rondinha em primeiro lugar Rodeio Bonito e Palmitinho A EMATER atua na atividade da suinocultura vinculada à Secretaria Estadual da Agricultura Pecuária Produção Sustentável e Irrigação orientando as famílias quanto ao manejo e uso dos dejetos suínos manejo da água e solo Uma importante alternativa para otimizar de forma eficiente e sustentável os dejetos de suínos é investir na Fertirrigação transformar esses resíduos em insumos aproveitando-os como fertilizante para diversas culturas agrícolas Fertirrigação é uma técnica muito utilizada para a destinação dos dejetos líquidos de suínos Recomendamos na EMATER que o agricultor faça análise de solo em primeiro momento para ver qual a necessidade real necessidade de nutrientes que o solo precisa num segundo momento recomendamos que o agricultor defina qual vai ser a cultura que ele vai plantar faça esse planejamento para junto com o técnico calcular a quantidade de dejeto que o solo suporta nesse sentido é importantíssimo que o agricultor faça a análise da densidade dos dejetos é você coletar ver a densidade dela ver se esse dejeto tem muita água ou pouca água basicamente seria isso ver a densidade se ele é um dejeto denso ou não por que isso? porque um dejeto quanto mais denso for o dejeto mais nutrientes ele vai ter e a dosagem lá no solo vai ser diferente também do que um dejeto menos denso recomendamos que o agricultor sempre busque um dejeto mais denso possível onde há uma concentração maior de nutrientes mas para isso é necessário alguns cuidados como por exemplo o manejo da água dentro da granja evitar que escura a água superficial do solo ao redor da esterqueira dentro da esterqueira que são os dois principais aspectos a serem observados para ter um dejeto de melhor qualidade e claro antes de tudo procurar a Secretaria do Meio Ambiente do Município ver qual o limite aceitável para colocar dejetos por hectare e depois dessas quatro coisas é possível fazer uma recomendação fazer o agricultor ter em mãos a quantia exata de dejetos para aplicar na sua área Outra alternativa eficiente para a suínocultura é a produção de biogás uma forma rentável e sustentável de reaproveitamento dos dejetos suínos na geração de energia O biodigestor e a produção de biogás por exemplo aqui como na suínocultura é um caso muito prático de um retorno um ativo que nós temos para aproveitamento para geração econômica a geração de valor na granja além disso o aproveitamento desse biogás também promove a descarbonização da produção da proteína animal Um projeto do biodigestor ele é muito importante é uma forma de a suínocultura poder capitalizar aproveitando esse ativo que é o biogás que está sendo produzido Nesse exemplo aqui a gente está vendo uma produção de energia elétrica a partir desse biogás onde ele é dimensionado para tratar aproveitar os dejetos de uma granja produtora de leitões e além disso nós temos várias possibilidades além disso após o biodigestor o próprio dejeto ele tem um valor fertilizante também ele tem nutrientes que eles podem ser reciclados aproveitados e substituir fertilizantes químicos no uso na lavoura A água também é um dos elementos essenciais para a produção de suínos o manejo adequado deste recurso é imprescindível para que a atividade seja eficiente e sustentável A água hoje é um dos principais insumos de qualquer produção na produção animal tanto de suínos aves, bovinos nós temos que ter muito cuidado principalmente com captação tratamento e disponibilização para os animais toda a água tem que ser tratada sim lembrar que estimula muito a coleta de água dos telhados e o armazenamento em cisternas porque é uma forma mais sustentável de você obter água para os animais tecnicamente é possível não causa nenhum problema para os animais a desidratação deles via água de coleta dos telhados das estruturas que tem na propriedade e gera uma segurança para o agricultor muito grande porque ele tem água para os períodos de deficiência hídrica que acontecem todo ano períodos de estiagens acontecem e as cisternas são estratégicas para isso outro ponto importante pensando em água é a questão de evitar os desperdícios dentro das granjas aquela água que é desperdiçada via bebedouros mal calibrados com vazões extremamente altas esse excesso de água ele compromete toda a gestão de água da propriedade porque ele faz com que se o produtor tiver biodigestor por exemplo ele vai ter um baixo desempenho no biodigestor porque o excesso de água faz com que produza menos biogás dentro dos biodigestores em função da diminuição do tempo que esse dejeto fica dentro do biodigestor e gera uma série de outros problemas por exemplo a diluição desse dejeto desse adubo que depois o agricultor vai ter que transportar para as lavouras então ele gasta muito dinheiro transportando o excesso de água e isso faz com que ele gaste mais tenha um desempenho econômico abaixo do que se espera em função do excesso de água que a gente precisa controlar então os dois pontos principais segurança no ponto de vista de coleta de água de chuva e evitar desperdício evitar um gasto excessivo e os problemas de diluição do próprio fertilizante com o excesso de água dentro da granja isso é perfeitamente factível o agricultor consegue fazer a gente tem dados tem informações que podem ajudar o agricultor ele pode obter junto a Embrapa ou junto a Emater a gente tem documentos que podem auxiliá-lo a fazer uma gestão mais adequada desse importante insumo dentro das propriedades o inverno chegou no sul do país e com ele a necessidade de fazer a poda seca nas parreiras o segredo para garantir uma boa safra da uva é cortar o galho certo porque as flores precisam brotar nos galhos novos confira as dicas para a poda da parreira de forma correta o principal objetivo da poda é a gente equilibrar a carga vegetativa com a produtiva em outras palavras é não deixar a planta fazer a copa muito longe do centro do mundo dela que é o tronco e a prática é primeira que nós temos que identificar é quais os galhos que já produziram e quais que estão preparados com gemas francas para esse ano então os galhos que já produziram eles saem fora a gente vai renovar a planta dar uma chance para fazer brotação nova então vamos começando identificando esse é um galho do ano passado ele sai fora por inteiro esse galho ele brotou esse ano então ele pode ser como está sobre a madeira do ano passado ele pode ser uma vara ou um esporão e nós trabalhamos em maté recomenda na parreira sempre trabalhar com o tipo de poda mista vara e esporão vara são galhos de um ano de 3 a 10 gemas em média e esporão são varas curtas com 1 a 2 nós ou seja 1 a 2 gemas no caso aqui identificamos mais um galho velho ele sai fora por inteiro aqui nós temos uma brotação nova sobre um esporão é tudo que a gente quer e aqui identificamos mais um galho de 2 anos ou seja velho também sai fora por inteiro aqui de cima também tem um galho de 2 anos já teve chance aqui tem mais um é facilmente perceber na pareira o que é galho de 2 anos e de 1 então a pareira sempre prepara gemas francas gemas grávidas essas mais entumecidas em cima de galho de 1 ano brota em cima desse galho novo dessa safra vai emitir as flores e as frutas no caso os cachos de uva feita a poda grossa de uma maneira assim para dizer ou seja tendo os galhos de 2 anos velhos agora vamos fazer a poda fina que seria o que essa poda fina é nós pegarmos todos esses galhos de 1 ano e transformarmos em varas ou esporões no caso das variedades americanas ou híbridas aqui na serra gaúcha nós trabalhamos as varas com 4 a 5 gemas e os esporões com 1 ou 2 nós ou seja 1 ou 2 gemas quando temos esse caso que é o ideal em cima do galho de 2 anos temos 2 brotações sequenciais a da frente normalmente a gente deixa trabalha como vara e aquela de trás a gente trabalha como esporão porque isso porque o ano que vem vou fazer vara em cima desses brotos do esporão e vou tirar fora essa vara desse ano então já sai fora um pedaço a mais de madeira velha feita a poda mista nós vamos para amarração das varas e do tronco no caso isso está bem firme não precisa ser amarado então vamos lá amarrando a gente não passa do primeiro arame deixa toda a outra área para a brotação nova quanto mais curvado essa vara melhor brota aqui atrás então a gente ajuda até com a mão fazendo esse essa curvatura na vara feita a poda em duas três plantas a gente vai conferir o número de gemas que cada variedade de devites comporta neste caso nós estamos trabalhando com a Isabela e a gente trabalha em média 120 mil gemas por hectare como é que se faz o cálculo primeiro a densidade de planta ou seja espaçamento entre linhas no caso aqui é dois metros e espaçamento entre plantas um e meio aí nós temos três metros quadrados para cada planta dez mil metros quadrados que é um hectare dividido por três são três mil e trezentas plantas teoricamente agora vamos conferir o número de gemas que sobraram que ficaram nesta planta podada então esporões um dois três quatro vezes dois oito gemas varas uma duas três quatro cinco seis seis viz cinco trinta mais oito trinta e oito então eu vou multiplicar trinta e oito por três mil e trezentos vai dar aproximadamente 120 mil gemas por hectare em alguns casos quando a gente tem que retirar madeira mais velha mais grosseira a gente faz o uso de um serrote nesses cortes maiores em cima da pernada ou seja vai ficar para sempre esse corte a gente recomenda o pincelamento com tinta branca PVA que é a base de água ajuda a cicatrizar e a não entrar doenças de podridão de madeira no próximo bloco a receita da semana faz uma homenagem aos 200 anos da imigração alemã no Rio Grande do Sul não perca é rapidinho Ibarama na região centro-serra do Rio Grande do Sul se prepara para sediar uma nova edição dos saberes, sabores e sementes crioulas abrindo a programação no dia 8 de agosto no Salão da Paróquia São Paulo Apóstolo acontece a décima edição do Seminário Regional de Guardiões Mirins a atividade terá como destaque a história da agricultura e das sementes crioulas no dia 9 de agosto no Ginásio de Esportes João Lázari acontece o tradicional dia da troca de sementes crioulas e as palestras sobre o uso de bioinsumos na agricultura familiar e sobre plantas alimentícias não convencionais o auditório da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de Passo Fundo será a sede do Seminário de Irrigação o evento acontece no dia 16 de agosto a partir da 1h30 da tarde em Passo Fundo o ano de 2024 marca os 200 anos da chegada dos imigrantes alemães aqui no Rio Grande do Sul e que tanto contribuem para a cultura do nosso estado cultura que se expressa de diferentes formas como na gastronomia e a receita de hoje é um convite a celebrar os 200 anos da imigração alemã no estado bolinho de carne confere aí e a Roseli aqui de Vila Terezinha em Venan Soares vai nos ensinar a fazer um delicioso como é que é o nome da receita, Roseli? bolinho de carne o famoso Fleischkirchen como vocês já viram ela é descendente de alemã e vai ensinar essa receita que é tradicional na família dela como é que foi que tu aprendeu Roseli a fazer essa receita? aprendi a fazer com a minha mãe desde pequena estou acostumada sempre a mãe fazia o bolinho e eu continuo fazendo quando a gente normalmente fala em receita alemã vem na cabeça a cuca, né Roseli? um prato doce típico mas esse é um prato salgado, não é? sim mas ele tem boa aceitação tanto na família nos amigos e no café também vamos à receita então, Roseli? vamos lá vamos usar carne de porco Schweine Fleisch aqui eu tenho em torno de 1,6 kg de carne moída é carne de porco pura, né? sim não tem só carne suína agora a gente vai usar cebola alho um pouquinho de farinha sal ovos e tempero verde eu uso a cebola cebolinha verde e manjerona mas fica a critério de cada um quiser acrescentar outro tempero pra ter um outro sabor cada um faz do jeito que quiser daí a gente vai começar vamos temperar a carne com sal sal a gosto sal a gosto aí já tá bom vamos colocar a farinha é farinha de trigo né, Roseli? farinha de trigo que é pra dar uma liga umas três colheres generosas sim vai tá bom mais um pouquinho assim por aí então nós vamos triturar a cebola cortar um pouquinho o alho também vamos colocar junto só os cinco dentes de alho vamos triturar a manjerona junto com a cebola e o alho porque daí ela mistura bem vamos tirar aqui o talinho precisa ter manjerona pra ficar bem gostoso e saboroso então vamos moer aí já tá bom a cebolinha não vai? não a cebolinha eu gosto de picar na faca aí a gente já vai largando aqui junto com a carne agora nós vamos acrescentar os ovos vamos abrir aqui um a um agora vou picar a cebolinha pra gente colocar finalizando aqui já vamos colocar aqui junto agora a gente vai misturar isso aqui tudo já botamos todos os ingredientes e vamos pôr a mão na massa na carne no caso é na carne mas aí a massa do bolinho que a gente chama né temos que misturar bem pra dar uma liga o ovo e a farinha são fundamentais esse aí agora que a gente já misturou nós vamos fazer os bolinhos vamos fazer o formato vamos colocar na forma e levar pra assar pegar essa forma que já tá eu untei um pouquinho com banha de porco com banha de porco daí fica melhor também não vai grudar vamos lá e o bolinho ele pode ficar bem próximo um do outro né não precisa ser não tem problema assim não precisa deixar espaço tá ficando bem legal assim quiser fazer maior quiser fazer menor tudo faz Roseli essa quantidade dá pra quantos bolinhos mais ou menos isso aqui vai dar uns 40 bolinhos 40 bolinhos não precisam ser feitos todos né pode congelar né se tu quiser pode congelar outro dia tu descongela já sai só fazer os bolinhos na hora congela a massa exato não vai alterar o sabor vai ficar bem natural igual tu tenta fazer os bolinhos mais ou menos do mesmo tamanho né Roseli que é pra não ter problema de assar é isso sim porque assim eles vão assando igual vão ficar uniformes agora a gente vai levar ao forno pra assar uma temperatura de 200 a 220 graus em torno de 40 minutos daí vai ficar pronto já passamos 40 minutos e já está no ponto e ficaram prontos os bolinhos de carne da Roseli aqui de Vila Terezinha né Roseli e a Roseli tem este lindo café colonial aqui como é que é mesmo nome Colony Cove House como é que surgiu a ideia do café colonial Roseli fala então nós sempre tínhamos o prédio né trabalhava na arossa era agricultora ainda somos e e aí por influência por influência de amigos familiares sempre aquela questão de aproveitar melhor o prédio e aí eu comecei a pintada e uma ajeitada e aí a gente estava na dúvida fazer uma pizzaria ou abrir um café mas eu optei pelo café mesmo e vocês fazem todas essas delícias e a tua e a tua filha né sim eu e a Alana que fizemos tudo isso e um dos pratos que é apresentado aqui no café é o bolinho de carne que a gente acabou de ver a receita com a Roseli esse bolinho né como a gente já conversou ele é da tua família né Roseli tradicional sim minha mãe já fazia esse bolinho e a gente continua fazendo e tem bastante uma boa aceitação no café o pessoal gosta e agora a gente aprendeu a fazer aqui no Rio Grande Rural isso aí e a Roseli é descendente de alemães que colonizaram essa região e a Viviane que é extensionista da Emater aqui no município de Venanciários vai contar pra gente um pouquinho como é que foi essa história Viviane então Vila Terezinha está localizada no Vale do Sampaio e aqui no Vale do Sampaio foi aonde aconteceu a chegada dos primeiros imigrantes alemães no município de Venanciários tanto do lado direito como do lado esquerdo do arroio né Roseli sim e por volta mais ou menos do ano de 1853 que esses imigrantes começaram a entrar no município né e essa região então foi uma das primeiras a serem colonizadas aonde eles procuraram né eles se colocaram vamos dizer assim a margem desse arroio né do Vale do Sampaio e onde iniciaram então a sua vida aqui no município e de lá pra cá também muitas organizações sociais sociedades foram sendo construídas por esses imigrantes e que ainda existem até hoje com certeza a contribuição cultural para a formação do Rio Grande do Sul é muito importante né a contribuição dos alemães nós temos aqui um exemplo disso na culinária aqui no café colonial da Roseli são servidos mais de 40 pratos é isso? mais de 50 pratos de 50 delícias né que a gente pode experimentar e a gente procurou assim resgatar umas receitas mais antigas assim da mãe da avó né tudo que vem da origem alemã já temos a morcília que é o pudim de forno o próprio canudinho os pães também pães de aipim de milho a gente faz pão de batata doce então procuramos sempre manter a tradição as cucas também e agora então chegou a melhor hora nós vamos degustar os bolinhos de carne da Roseli e mais algumas dessas delícias que estão aqui não tá bom tá muito bom Roseli e fica aqui a homenagem do Rio Grande Rural aos 200 anos da colonização alemã no Rio Grande do Sul gente a volta é um bom pétis em colônia Cabehouse se você quiser fazer uma boa refeição e ser bem atendido venha para a colônia Cabehouse gostou da receita dessa semana e se você tem alguma pergunta uma sugestão de reportagem ou de receita envia para a gente através do QR Conte que aparece aqui na sua tela ou também pelo telefone 51 99640 5397 e se você quer rever as nossas reportagens pode acessar o nosso canal no youtube.com barra em matéria RS inscreva-se e não esqueça de curtir e deixar o seu comentário e assim nós encerramos mais uma edição do Rio Grande Rural até a próxima Rural 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 Legenda Adriana Zanotto